Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata e hoje nesse vídeo eu quero falar sobre uma doença grave uma doença grave que está assolando a Índia, foi considerado lá já uma epidemia é uma doença muito grave, mas você vai entender comigo que não há motivo para pânico e não há motivo para medo basta você ter conhecimento, você ficar aí entendendo a respeito de como é que está se dando essa situação eu quero falar sobre o fungo negro ou a micormicose essa doença é causada por um fungo, uma espécie de fungo e esses fungos eles estão na verdade no nosso cotidiano no nosso dia a dia a gente se depara com vários desses fungos no nosso corpo a gente respira, a gente bota a mão, até mesmo as frutas e os alimentos que a gente tem se a gente não tomar cuidado, eles são acometidos por muitos fungos existem variedades de fungos e em específico o fungo negro que é digamos que um fungo bem perigoso mas em circunstâncias que eu vou dizer para você na verdade a gente lida com esse tipo de fungo com esses tipos de fungo no nosso dia a dia mas o nosso sistema imunológico ele está capacitado para nos defender, ou seja, para nos livrar de todos esses intrusos por exemplo, quando você deixa uma comida ou quando você deixa uma fruta ou qualquer alimento lá há muito tempo na geladeira ou fora da geladeira e eles são acometidos por vários fungos fica meio negro ali, fica meio esverdeado uma coloração estranha que a gente até chama de mofo o mofo na verdade é um conglomerado de fungos que está ali no seu alimento ou em qualquer lugar que esteja e esses fungos eles são meio complicados e se você inalar, se esses fungos adentrarem o seu corpo e você tiver com uma imunidade não muito legal se você tiver com a imunidade muito baixa então isso pode ser perigoso para você pode ser perigoso para a sua saúde agora a questão do fungo negro lá na Índia é que a maior parte dos casos que aconteceram com o fungo negro estão relacionados a pacientes que tiveram ou estavam tendo estavam passando pela infecção inflamatória do Covid ou seja, pacientes que já estiveram hospitalizados e foram para casa e também pacientes que ainda estavam hospitalizados e se tratando eles tiveram, digamos que uma infestação uma infecção maior com esses fungos na verdade uma infecção maior também com esses fungos por quê? porque o sistema imunológico das pessoas que estão enfrentando esse problema sério que a gente está vivenciando no mundo todo elas ficam aí com o sistema imunológico mais fragilizado principalmente aquelas pessoas que estão em quadros severos de inflamação e usando corticoides para tratamento a maioria dos profissionais de saúde em casos que a pessoa está tendo uma infecção uma inflamação muito severa e estão hospitalizados esses profissionais estão usando as terapias com corticoides e a gente sabe de longa data que os corticoides eles trabalham baixando o sistema imunológico baixando a sua imunidade são como imunossupressores para a pessoa não ter aquela tempestade de citocinas inflamatórias e acaba muitas delas indo a óbito então os corticoides eles são usados para baixar o sistema imunológico são imunossupressores para aquela pessoa conseguir reverter o quadro de inflamação muito exagerado uma resposta inflamatória muito exagerada que ela está tendo e com isso o fungo ele vai aproveitar da situação essa situação essa pessoa está com o sistema imunológico fragilizado até pelos medicamentos que ela está usando para conter a inflamação no caso aqui do covid e esse fungo ele pode aproveitar da situação e adentrar e começar a fazer a festa e é algo muito complicado porque segundo os profissionais dizem que mais de 50% das pessoas acometidas por esse fungo e se estiverem em quadros inflamatórios e com o sistema imunológico muito baixo mais de 50% dessas pessoas elas vão a óbito a taxa de letalidade é muito grande mas aí que eu digo para você para você não se preocupar porque se você estiver com o seu sistema imunológico bacana você não vai ter esse problema é complicado também no caso de pessoas por exemplo que tem AIDS pessoas que utilizam imunossupressores relacionados por exemplo a transplante de órgãos mas o que a gente viu é que essa epidemia esses quadros digamos que complicados surgiram na Índia no Brasil foram poucos os casos detectados até agora segundo as autoridades médicas e aqui na América do Sul alguns casos também foram diagnosticados e os tratamentos geralmente para esse tipo de coisa é com antifungo antifúngicos a questão desse fungo negro em específico é que ele desenvolve muito rápido ou seja há uma proliferação muito rápida desses fungos e ela vai acaba levando essa pessoa a quadros graves relacionados a ele mesmo mas o que podemos fazer para digamos que a gente não ficar aí a mercer e comer dessa coisa toda principalmente é usar no nosso caso usar métodos preventivos que é o que a gente já está usando no dia a dia os métodos preventivos relacionados ao ao covid e não somente isso a gente pode usar algumas artimanhas eu como terapeuta naturopata aquelas velhas artimanhas que eu já cansei de falar para vocês que é zinco que é vitamina C que é vitamina D que são plantas medicinais que promovem ação anti-inflamatória e também ação antifúngica todas essas ervas todos esses procedimentos podem ser utilizados para você prevenir principalmente a prevenção é melhor ainda né a gente tem várias terapias que a gente pode usar para prever para prevenir para tratar algumas situações digamos que menos complicadas por exemplo como o ozônio o MMS água oxigenada e por aí vai lembrando também que o medo tá o pavor e a ansiedade são armas que também baixam o sistema imunológico então quanto mais medo quanto mais ansiedade quanto mais pavor uma pessoa tiver principalmente no que ele vê na mídia o que ele escuta da mídia relacionada a esses casos graves é pior ainda porque se você estiver em um quadro de estresse exagerado com ansiedade medo pavor essa coisa toda você vai fragilizar o seu sistema imunológico abrindo portas para você ter problemas então controlar essa questão aí também é muito importante utilizar métodos naturais para prevenção e também para o tratamento de quadros de doença é muito importante você pode aprender a utilizar todas essas terapias complementares alternativas fazendo um curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde brasil a faculdade indústria da saúde brasil tem como objetivo formar profissionais na área da saúde natural da área das terapias complementares alternativas as aulas são todas online as aulas são ao vivo você vai fazer essas aulas aí da sua casa o curso é apenas dois anos qualquer pessoa pode fazer esse curso porque ele é um curso a nível de extensão acadêmica você não precisa ter um curso de graduação para você iniciar esse curso não tem problema com idade você pode quem sabe estar aposentado já você pode também fazer esse curso e aprender a cuidar da sua própria saúde você aprender a cuidar da sua própria saúde daqueles que estão perto de você você vai saber também como tratar como cuidar da saúde de outras pessoas porque a naturopatia é uma profissão que está no cadastro brasileiro das ocupações e você pode exercer essa profissão quem sabe tendo a sua clínica tendo os seus clientes pacientes tendo quem sabe a sua loja de produtos naturais atendendo em instituições privadas sendo um palestrante quem sabe um coaching na área de saúde todas essas são as possibilidades a verdade é que com esse curso você vai ter mais aí uma profissão no seu currículo acadêmico podendo atuar na área das terapias complementares alternativas você vai aprender porque são mais de 1800 horas aulas e dele com certeza você vai adquirir conhecimento para promover saúde e para resolver vários problemas de doença também nós estamos falando aqui sobre algo grave que está acontecendo na Índia e tem alguns casos no Brasil e que pode muito bem ser prevenido se você seguir métodos interessantes principalmente no que diz respeito a sua alimentação sabe por quê? porque esses fungos eles adoram um meio corporal ácido eles adoram um meio corporal onde há uma abundância de glicose pois é só o simples fato de você cortar o alto consumo de glicose e você usar alimentos alcalinos você já vai estar fazendo algo tremendo concernente ao que diz respeito por exemplo a esses fungos em específico os fungos eles adoram açúcar e adoram um meio ácido se você conseguir resolver essas duas coisas você já está meio caminho andado muito importante então não perca tempo você que gosta da área da saúde natural faça o seu curso de naturopatia daqui a dois anos você já vai estar com o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai se tornar um expert no que diz respeito a terapias complementares alternativas o telefone que é o whatsapp está aqui embaixo você vai falar com o phd o doutor naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia